Você saberia me dizer como que o Bell, um zé ninguém no mundo do Beyblade, por nunca ter participado de um torneio, conseguiu atrair a atenção dos melhores Bladers do mundo? Não sabe? Pois nesse vídeo eu vou contar como o Bell conseguiu fazer isso. Se vocês gostam desses tipos de vídeo, mano, já deixe seu like, pois como vocês sabem bem, é o seu like que me fará continuar fazendo esses vídeos. E claro, caso não seja inscrito, inscreva-se, pois só assim você ficará ligado em tudo que acontece em Beyblade Burst. Mas dito isso, vamos para o vídeo. Bom, se voltarmos no tempo e nos lembrarmos dos primeiros episódios de Beyblade Burst Dynamite Battle, conseguiremos analisar muitos acontecimentos importantes, como o fato dele morar em um castelo que é meio isolado, ele gravar as batalhas que trava em sua casa e postar na internet, né? Ele ficar com os Bey's que ele derrota, ele assustar todo mundo que vai em sua casa e mais algumas outras coisas. Digamos que essas sejam as peças de um quebra-cabeça. E quando você junta tudo, todas essas peças, vocês descobrem a real. Quando você junta todas essas peças, mano, você descobre a real, né? De como o Bell conseguiu fazer isso porque tudo foi essencial para ele conseguir chamar a atenção dos melhores Bladers do mundo. E eu já vou fazer isso. Já vou responder como que Valt e outros Bladers lendários conheceram o Bell. E se atraíram até ele. E isso parece até sem sentido, né? Até porque, como eu disse, Bell não participava de torneio. Isso faz com que ele seja um Zé Ninguém no Beyblade. O que Bell fez para conseguir tudo isso foi o seguinte. Ganhar uma reputação. O Bell, por mais que fosse um completo desconhecido no Beyblade, ele conseguiu ganhar fama de outra forma. Como ele derrotava seus adversários e ficava com os seus Bays, né? Com os Bays dos seus adversários. Boatos começaram a se espalhar no mundo todo sobre o cemitério dos Bays. Pois todo Blader que entrasse ali acabava saindo de lá sem o seu Bey. Então, a partir disso, o Bell já conseguiu ficar conhecido de certa forma. E ainda atiçando a curiosidade de muitos Bladers, né? Que queriam saber quem é esse cara e onde é que fica esses cemitérios dos Bays, né? Onde todos os Bladers vão e acabam saindo sem seus Bays. Mas foi a partir disso, né? A partir desses boatos, ficou fácil o Bell ganhar fama. As suas gravações de batalhas começaram a ser vistas em todo o mundo. E nesse momento, vários Bladers lendários, né? Como Louie, Free, Valt, já estavam ligados e acompanhando o Bell. Até que chega o momento em que Bell provoca todos os Bladers do mundo. Ele declara guerra a todos os Bladers do mundo. Desafiando qualquer Blader que tenha coragem de o enfrentá-lo. E isso, mano, repercutiu em todo mundo. Todo mundo ficou ligado no Bell. E todo mundo esperava que os melhores do mundo fossem enfrentar o Bell. Pra colocar, né? Esse moleque arrogante em seu lugar. E claro, o primeiro Blader lendário a ir até o Bell para enfrentá-lo foi, como sabemos muito bem, o Luis Shirozai. E óbvio que isso parou o mundo todo. Todos pararam o que estavam fazendo pra assistir essa batalha. Que era entre o Blader lendário e o Louie. E o Blader arrogante que nunca perdeu o Bell. E o resultado da batalha, né? Nós já sabemos. Bell venceu o Louie Shirozai. E isso deixou todo mundo em choque. Todo mundo tava apostando no Louie. Pra todo mundo, não teria como o Louie perder. Mas perdeu. E isso só aumentou mais a fama de Bell. Que ganhou muitos fãs no mundo todo. E o resto que rolou, né? A gente já sabe. Mas foi isso tudo que fez Bell ser conhecido no mundo todo. Foi isso que fez ele atrair os melhores Bladers do mundo. Então com o Bell, mano, a gente consegue pegar meio que um tutorial de como atrair os melhores Bladers do mundo, né? O Bell, ele começou ganhando a reputação. Porque ele morava em uma casa isolada, né? Naquele castelo dele isolado. E isso atraía pessoas, né? Que curiosas, queriam saber de quem era aquele castelo. Que só por si só já era considerado assombrado, né? Já que ninguém pisava lá. Mas tem aí esses corajosos que iam até lá. E ao chegarem lá, eles eram o que? Desafiados para uma batalha por alguém, né? Que se dizia o Rei Demônio. E lá todo mundo que ia pra lá precisava aceitar esta batalha. Tinha que aceitar esta batalha ou não sairia de lá. E ao ir a essa batalha, todo mundo perdia. E acabava tendo que deixar o seu Bey lá. E sair correndo, né? E por conta disso, a fama desse castelo começou a crescer, né? Como o cemitério dos Beys. E a partir disso, todas as gravações que Bell fazia de suas batalhas e o que ele falava. Era, né? Colocado no BeyTube, de certa forma. Algo assim. Que era transmitido pra todo mundo. E como já tava bem famoso esse castelo e todo mundo queria saber mais sobre isso. Todo mundo assistia. E isso, claro, chegou nos ouvidos de Valt e companhia, né? Os outros Bladers lendários. Porém, até agora, nada que fizesse os Bladers ir até o Bell, né? Pra enfrentar. Porém, Bell começou a desafiar todos os Bladers do mundo. E Bell continuava invicto, sem perder nenhuma. Então, isso, de certa forma, fazia com que os Bladers quisessem ir até ele. Para conseguir colocar, né? Esse moleque arrogante em seu lugar. E foi essa a causa que fez o Lui ir, né? Após o Lui, ele tava assistindo. E o Bell desafiou todos os Bladers. Então, o Lui se sentiu desafiado. Então, ele foi lá pra enfrentar o Bell. E o Bell, após vencer o Lui, pronto. Conseguiu o que qualquer Blader queria, né? Ganhar o respeito de todo mundo. E todo mundo queria enfrentar esse Bell. Porque se esse Bell derrotou o Lui Shirozaki, quem derrotar Bell vai ser considerado um dos melhores Bladers do mundo, né? Vai conseguir fazer um grande feito. E claro que não só Bladers medianos, mas Bladers lendários também queriam enfrentar esse Bell. Porque se derrotou o Lui, então é um Blader que vale a pena de ser enfrentado. Sem falar na fama que o Blader que vem ser Bell ia conseguir, né? Porque o Bell ganhou muitos fãs após derrotar o Lui Shirozaki. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham entendido. E me diz aí o que você achou. Vocês acharam da hora a forma que Bell conseguiu ser reconhecido no mundo todo? Eu particularmente achei da hora. Eu achei interessante todo esse trama. E vale ressaltar que o Bell não fez isso pra, sei lá, enfrentar Valt e enfrentar Lui. Não. Ele só provocou mesmo. Ele só queria enfrentar os melhores Bladers do mundo. Pra você ter noção, o Bell nem sabia quem era Valt, que era o melhor Blader do mundo. Nem sabia quem era Lui, nem ninguém. Ele só foi saber quando ele mesmo o viu e conversaram e as pessoas falaram que eles são os melhores e tudo mais. Mas o Bell conseguiu tudo isso na inocência, simplesmente porque queria se divertir vencendo todo mundo. Porque pro Bell, ele era o melhor Blader do mundo e ninguém conseguiria derrotá-lo. Até porque o Bell sempre foi invicto, né? Pelo menos na sua época. Todo mundo que entrava no seu castelo, né? Sofria a pegadinha dele e acabava perdendo uma batalha contra ele. Mas é isso, mano. Apesar de eu ter curtido a forma que Bell se tornou famoso, eu não curti o fato dele ter derrotado o Lui Shirozaki. Pra mim foi um pouco demais. Mas me diz aí sua opinião. Sinta-se à vontade para estar comentando aí nos comentários a sua opinião. Mano, caso queira assistir minha análise do episódio 22 de Beyblade Burst Dynamite Battle, aperte aí no card que tá aparecendo agora, que você será redirecionado para o vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu respondo as perguntas que vocês me fizeram. E vale sim a pena assistir, pois as dúvidas que eu tirei no vídeo pode ser as dúvidas que você tem, né? Sobre Beyblade ou sobre mim. Então pra assistir basta apertar aí no card. Mas é isso, meus manos. Até a próxima. E até a próxima.